Música Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, Colossenses capítulo 3, amém? Colossenses capítulo 3, versículos 10 e 11, amém? Vamos ficar em pé, vamos ler juntos, amém? E o versículo está sendo projetado, amém? E vos... Vamos ler essa parte final de novo? Bem forte Porém Fala para quem está do seu lado Amém Aleluia Amém Louvado seja o Senhor, amém? Bom, irmãos Bem-vindo a todos à reunião Que bom que você está aqui, amém? É bom para nós É bom para Deus E é bom para você mesmo, amém? Então, pode falar para quem está do seu lado Que bom que você veio aqui hoje na reunião Amém Louvado seja o Senhor, amém? Bom, nós chegamos hoje, na verdade, na sequência do elemento diário A mensagem 18, aqui na nossa sequência, a mensagem 24 Que é, Cristo é tudo em todos no novo homem Cristo é tudo em todos no novo homem Amém? Isso está em Colossenses capítulo 3 E nós vimos aqui em Colossenses 3 Versículo 11 Que não deve, não pode haver Diferenças raciais Não pode haver diferenças Culturais Diferenças sociais Mas Cristo é tudo em todos E essa realidade Nós temos no novo homem Amém? Bom, o que nós vamos compartilhar É baseado no nosso alimento diário Então, eu espero que vocês estejam Lendo, né? O nosso, né? Devocional Nossa leitura diária Nosso alimento diário É... E eu vou dividir hoje aqui Em duas porções Para vocês Tá bom? Uma porção Que começa com A quarta-feira Ok? Que... E na partir da quarta-feira Nós vamos falar sobre Isaías 42 Amém? Isaías 42 E a outra porção A partir da sexta-feira Que nós vamos falar sobre Estar crucificado com Cristo Amém? Bom, dividindo então Essas duas partes Tá? Eu... Só relembrando pra vocês Que há umas Duas semanas atrás Nós... Amém? Amém? Aleluia Acontece, né gente? Amém? Então, algumas semanas atrás Nós compartilhamos sobre As vestimentas Né? Vocês lembram? E que nós precisamos de duas vestes A primeira veste É aquela preparada pelo Senhor Que é a veste de justiça Que nós não precisamos fazer Nada para recebê-la Nós simplesmente Por crer na obra de Jesus Nós, pela fé Nós recebemos essa veste Amém? Então, a primeira veste É para a nossa salvação Amém? Mas, nós vimos Nós vamos preparar Uma segunda veste E essa veste De acordo com o Apocalipse 19, 8 São os atos de justiça dos santos São as vestes bordadas E nós precisamos dessa segunda veste Para o galardão Amém? A primeira veste Nos dá salvação A segunda veste Nos dá galardão A primeira veste Foi Deus quem preparou Amém? A segunda veste Cada um de nós Tem que Bordá-la Amém? Então, e nós bordamos A nossa veste Através das Ações Das nossas Amém? Agora sim? Amém? Nós bordamos A segunda veste Através das nossas Ações Justas E nós vimos Que nós precisamos Ao cuidar Da nossa veste Nós precisamos Ter dois cuidados Com esta Segunda veste O primeiro deles É justamente Ter as obras De justiça Amém? São as ações Justas dos santos E nós temos Um segundo aspecto Da nossa veste Que isso está de acordo Com a igreja em Sardes Em Apocalipse 3 Que nós não devemos Contaminar Ou não permitir Que as nossas vestes Sejam contaminadas Porque os vencedores São aqueles Cujas vestes Não foram contaminadas E o que é uma veste Contaminada? A veste contaminada É uma veste Que está relacionada A rebelião A desobediência A falar negativo Falar de crítica De insubmissão Então quando nós Temos esse falar Negativo Nós tocamos Na morte E uma vez Que a gente Toca na morte Nós contaminamos A nossa veste Por isso Nós precisamos Cuidar Por um lado Bordar com as ações Justas E por outro lado Não permitir Que essas vestes Sejam contaminadas Pela morte Amém Então Falando de duas vestes Ok Aqui vai ser tudo Dois hoje Amém Duas vestes Amém E aqui nós vamos falar Também de dois aspectos Hoje É Quando nós Cremos no Senhor Nós recebemos Duas maletas Duas malas Bem Uma mala É vida E a outra mala É obra E um dia Nós vamos comparecer Diante do tribunal De Cristo E nós precisamos Ter as nossas Duas malas Preparadas As duas malas Cheias Nós não podemos Estar naquele dia Só com uma mala Cheia E a outra vazia Ou uma Meio cheia E a outra Totalmente vazia Não Nós precisamos Diante do Senhor Naquele dia Para entrar no reino Estar com as duas Malas Completas Quais são Essas duas malas Vida E obra E aí nós temos A parábola De Mateus 24 E 25 Que fala Das virgens Das virgens Prudentes Que estavam Cheias de azeite O que é isso? Vida É a mala da vida E nós precisamos Da mala Da obra Do serviço Qual é? Os talentos A multiplicação Dos talentos Precisamos Multiplicar Os talentos Então naquele dia Diante do Senhor Todos nós aqui Vamos estar Com as duas malas E queremos Que vocês estejam Com as duas malas Cheias Amém? Se não vai acontecer O que aconteceu Na festa das bodas Quando Mateus 22 Quando Todo mundo Veio para as bodas Aí O rei entra Olha um Lá vai Ué Que lá não está com A vestidura no oficial? O que aconteceu Aqui? Ô amigo Amigo Como é que você Entrou aqui? Amigão Amigão Como é que você Entrou aqui? Aí vai chamar O servo Amarra ele Pés e mãos E joga ele Para fora Nas trevas Exteriores O que que quer dizer Aí? Aí ele perdeu O galardão Ele tinha a salvação Por isso ele entrou lá Mas ele não tinha a segunda veste Ele não tinha Não estava preparado Para o galardão Então ele perdeu O galardão A recompensa Que é O reino Então irmãos Para que nós Tenhamos a nossa recompensa O nosso galardão Nós precisamos das Duas malas E hoje nós cantamos Vários hinos Muito encorajadores Não é verdade? Começamos com Já decidimos Viver no Espírito Então você quer Reinar com o Senhor? Amém? Quer ter o galardão? Então começa Tomando uma decisão Já decidimos Viver no Espírito E nessa reunião Já decidi Ficar no Espírito Vamos começar por aí Depois nós cantamos Qual outro hino? Conquistar o reino, né? Conquistar o reino Conquistar o reino E esses hinos Nos encorajaram A nós Não desistirmos A nós Prosseguirmos A nós Avançarmos Irmão Nós precisamos Perseverar Perseverar Para chegar lá Eu quero Perseverar Para chegar lá E nós estamos Juntos aqui Encorajando Um ao outro Para perseverarmos E chegarmos lá Amém? Às vezes tem dificuldades Mas nós Precisamos um do outro Aqui para nos encorajar Fala para o meu irmão Do seu lado Irmão Não desista Persevera Sabe uma coisa interessante? Na parábola do Na parábola dos talentos Acontece algo interessante Na parábola dos talentos Aquele que tinha cinco talentos Multiplica E ganha mais cinco Aquele que tem dois talentos Multiplica E ganha Mais dois Aí tem Alguém que tem um talento Não multiplica Esconde E quando Ele não rouba Ele só escondeu Aí quando o senhor vem Ele entrega E o que o senhor fala Para ele Que foi um servo mau Negligente E faz o seguinte Tira o dele E dá Porque tem cinco E aí você pensa comigo Assim né Nós aqui com mentalidade Muito justa né Mentalidade de advogado né Rodrigo Não Esse que é Olha O cara só tem um O cara está pobre Aí você vai tirar dele E vai dar para o cara Que já tem cinco Não Não Deus Aqui não tem justiça social Não estou gostando Dessa conversa aqui não Né Mas Eu vi esses dias Isso que foi ontem Com a minha esposa Tem um documentário Muito bonito né Que fala É Sobre O ser humano O mundo interior A gente pensa né No mundo exterior né O mundo Mas aqui ó Em cada um de nós aqui É um mundo Gente é Não Vocês São uma máquina Fantástica Não 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 tem Não tem igual Gente Nós Nós somos formados Por alguns Trilhões De células Olha como Deus fez Né É E Sabe o que que faz Cada célula Continuar viva Cada célula É um motorzinho Funcionando E o que faz Cada célula O combustível Né O carvão Que faz a fogueira Continuar queimando De cada célula É Oxigênio Oxigênio Combustível Né Os gritos de guerra Não É oxigênio E aí O oxigênio Tem que chegar A esses trilhões De células A cada momento A cada segundo Então tem uma máquina Aqui Que faz com que Chegue Por isso você Pode ficar Alguma semana Sem comer Pode ficar Alguns dias Sem beber líquido Mas você não Fica mais Do que Três Cinco minutos Sem respirar Por que Aí Todas As células Começam A morrer Então existe Um sistema Tão Perfeito Que faz com que Só você fazer assim Ó Ó E vai chegar Oxigênio Para esses trilhões De células Meu Deus Coisa impressionante Mas aí Então existe aqui Um sistema Circulatório Né Que circula E que faz com que Isso aconteça E para que Esse sistema Circulatório Né Consiga levar O combustível O oxigênio Para todas As partes Do corpo Esse sistema Tem que estar Em perfeito Estado E dentro Desse sistema Está o coração Que bombeia Né O oxigênio Entra aqui no pulmão E passa ali E aí O coração Bombeia E faz tudo aquilo Funcionar Irmãos Não para Nunca De funcionar 24 horas Quando você está Dormindo Né Se você Dormindo Se parasse Você morreria Dormindo Ele está funcionando E aí Esse sistema Circulatório É interessantíssimo Por quê? Aí uma coisa Que eu vi lá E quero aplicar Para a palavra Aqui hoje É Esse sistema Ele precisa Estar em Uso Quanto mais Você usa Melhor O sistema Nós Fomos Feitos Desenhados Por Deus Para estar Em movimento Não Parar De correr E aí Ele falou Uma coisa Interessante Nesse documentário Que O que você Não usa Você perde E no corpo humano É assim O que você Deixa de usar Você perde Deixa de usar O seu braço Ele fica Atrofiado Você deixa De caminhar Começa A ficar Atrofiado Vai precisar Fazer fisioterapia O corpo Tem esse Princípio O que você Não usa Você perde Então Se você Quer continuar Tendo Você precisa Usá-lo Amém? Então Isso faz Parte Da Maleta Da obra Por um lado Você e eu Nós precisamos De vida Ganhar A vida Nos encher De vida Né? Nos encher Do espírito Mas por outro lado Eu preciso Estar Em Movimento O que que é Movimento? Eu preciso Estar Servindo Eu preciso Estar Fazendo A obra De Deus Muitos Cristãos Que estão Com a mala Aqui ó A mala Da vida Cheinha Na verdade Não existe Isso Tá? Porque Quando você Enche aqui Esse aqui Também funciona Tá? Mas Tem muito Crente Que acha Que está Com a mala Da vida Cheinha Mas não está Fazendo nada É um mala É espiritual Tá cheio Da palavra Talvez Cheio De conhecimento Mas não está Fazendo nada Não movimenta Então Essa mala Está vazia Aquele dia Quando você chegar Dentro do trono Deus vai falar Viu? Que você não pode Entrar não Nós temos Que estar preparado O último hino Que nós cantamos Ele fala Que nós Que o Senhor Nós queremos Contigo Como é? Queremos Ser rei Contigo reis É nosso Não é do ser É poético É poético Contigo reis Mas Mas Vemos que nos falta Em ti Crescer Então Nós precisamos Crescer Concorda comigo Irmãos? Amém? Fala com a minha Salada Irmão Eu preciso Crescer Bem Então Vamos Vamos falar aqui Ok É O primeiro aspecto Que é Crescer A mala da vida Tá bom? Crescer em vida É No nosso Elemento Diário Dessa semana A partir da Sexta-feira E inclusive Nós desfrutamos No grupo familiar Essa leitura aqui Foi Maravilhosa Amém? E aqui Tanto aqui Como na nossa Imersão diária Né? Nossa imersão diária Olha Nas duas coisas Nas duas coisas Estão as duas coisas Amém? Me acompanhem Me acompanhem Tá bom? Ah Na sexta-feira Deixa eu ver aqui Não, na verdade Começa na quinta-feira Na quinta-feira O título é Buscai As coisas Lá Do alto Amém Buscai As coisas Lá Do alto Irmão Nós precisamos Buscar As coisas Lá Do alto E quando Para nós Buscarmos As coisas Lá Do alto Essas coisas Do alto Elas São alcançadas Através Da ressurreição Por isso Ele começa dizendo Colossenses 3 1 Se morrestes Juntamente Com Cristo Se Ora Primeiro Portanto Se foram Ressuscitados Perdão Ressuscitados Juntamente Com Cristo Busquem As coisas Lá do alto Então Como é que Eu consigo Buscar As coisas Do alto Primeiro Tenho que Passar Pela Experiência Da Ressurreição Amém E na Experiência Da Ressurreição Primeiro Eu passo Pela Morte Morte E Ressurreição Nós morremos Com Cristo Nós Ressuscitamos Com Cristo E quando Nós Temos Essa Experiência Ao buscar As coisas Lá do alto Vejam Comigo Capítulo 3 Versículo 5 Colossenses 3 5 Obrigado Irmão Aqui Pois é NA Amém Portanto Façam Morrer Tudo O que Pertence A natureza Terrena O que Pertence A natureza Terrena Imoralidade Sexual Impureza Paixões Maus Desejos E a avareza Que é A idolatria Todas Essas Coisas Estão Relacionadas A nós Sermos Libertos Do pecado E para Ser Liberto Do pecado Não é Pelo Esforço Natural Tá Não é Pela Sua Força De vontade Não é O poder Da Autosugestão Não é Pelo Asceticismo Essas Coisas Elas Tem que Passar Pela Cruz De Cristo Amém O nosso Velho Homem Ele tem que Estar Crucificado Com Cristo Então Nós morremos E Ressuscitamos E todos Esses Aspectos Tem a ver Com o nosso Crescimento De vida Tem a ver Com a nossa Vida Interior Então por exemplo Aqui fala Ok se vocês Acompanharem O seu alimento Diário Página 32 Ok Ele fala aqui Primeiro sobre As riquezas O senhor Jesus Disse que não Podemos servir A dois Senhores Então O problema Do Dinheiro E essa palavra Riqueza É No grego É mamon E mamon É um ídolo É um Deus É um ídolo E você não Pode servir A Deus E a Mamon Se você serve Um Você aborrece O outro Se você serve Esse Você aborrece Aquele Irmãos Nós Não podemos Estar Presos Está certo A A ganância Ganância A avareza Ok Segunda coisa Que falou ali Imoralidade sexual Ou impureza Essa palavra No grego Como o irmão mencionou aqui É Porneia Então está relacionado Justamente a toda Essa questão Do Desejo Isso Quanto a você Pecar Com o teu próprio corpo Não vamos Nos aprofundar Aqui Mas aqui tem uma série De coisas De pecados Que estão listados Aqui E esses Pecados Que estão listados Aqui São de um Primeiro nível Que vamos dizer assim São coisas mais Baixas Tá Imoralidade sexual Impureza Paixões Maus desejos Avareza Idolatria Né Então versículo 7 3, 7 Diz Vocês também Andaram nessas coisas No passado Quando Viviam Nelas Versículo 8 Agora porém Abandonem Igualmente Todas Estas Coisas Agora Ele vai começar A falar De outras Coisas Quais são Essas Outras Coisas Essas Outras Coisas Elas Estão Num Segundo Nível O primeiro Nível É mais Baixo Ok E Talvez Alguns Têm Dificuldade Nessas Áreas E você Como você Pode sair Ser Liberto Dessas Áreas Dessas Coisas Se bem Que a palavra Fala É que vocês Andavam Nisso Em outro Templo Se supõe Que agora Vocês Não tem Mais problema Nessas Coisas Tão Baixas Mas Mesmo Assim Se você Tem Problema Nessas Coisas Mais Baixas Aqui Nos mostra Que nós Já Morremos Com Cristo E o Nosso Velho Homem Foi Crucificado E se o Seu Velho Homem Foi Crucificado Com Ele Agora Você Precisa Andar Em Ressurreição Amém Então se você Ressuscitou Busque As coisas Lá do alto Então hoje Você não Precisa Ficar Preso A essas Coisas No passado Nós não Conseguimos Nos libertar Você Conseguia Até Um Período De Abstinência E voltava A cair Mas Agora Dentro De nós Tem o Poder Da Ressurreição Amém Por causa Do poder Da Ressurreição Nós podemos Buscar As coisas Lá do alto Amém Então Com a maneira Que nós vamos Crescendo em vida Também Nós vamos Sendo Libertos Dessas Coisas Aí tem o Segundo Nível Né O C Segundo Nível Aqui fala Ira Versículo 8 Colossenses 3 8 Ira Indignação Maldade Blasfêmia Linguagem Obscena Do falar A partir Daqui São coisas Que afetam Os nossos Relacionamentos Ira Quando você Você está Irado Irado Com Alguém Isso Afetou Seu Relacionamento O que Que fez Com que Você Fique Irado Com Essa Pessoa Aliás O que Essa Pessoa Fez Para Você Para que Você Fique Irado Com Ela Ou O que Que ela Não Fez Que Você Ficou Irado Com Ela O que Ela Devia Fazer Alguma Coisa E Não Fez Ou Não Devia Fazer E Fez E Isso Vai Provocar Uma Ira E Às Vezes Essa Ira Vai Em Todos os Níveis Vai De Filho Para Pai De Pai Para Filho De Irmão Para Irmã De Marido Para Mulher Vai Para Todos os Níveis De Relacionamento Às Vezes Você Quer Pegar Seu Filho Pelo Pescoço Às Vezes Tadinho E Tal Aí Vem Aquela Ira Subiu Sangue Então Quando Nós Nos Ofendemos Ou Causamos Feridas Uns nos Outros Isso Vai Produzir A Ira A Indignação Vai Gerar O que Maldade Blasfêmia O que Que é Isso Falar Mal Um Do Outro No Mundo Diz Que Quando Alguém Fala Mal De Você A Orelha Esquenta Né Gente Quando Nós Estamos À Frente De Qualquer Coisa A Orelha Vive Fervento Não Gente Olha Você Virou Vitrine Leva Pedrada Tá Virou Vitrine Leva Pedrada Tá É Na internet Também é assim Hoje tem os Haters Sabe o que é isso Né Alguém Começou a ficar Meio Famosinho Lá Aparecem Os Haters Eles Começam a Descer Além Você E o pessoal É Especialista Em Descer Linguagem Obscena Não Mintam Versículo 9 Não Mintam Uns Aos Outros Uma Vez Que Vocês Se Despiram Da Velha Natureza Bom Aqui é o Segundo Nível Né Que o Senhor Está Nos Levando A Crescer Em Vida Para Nos Libertar Dessas Coisas Amém E Isso Também Tudo Encaixa Né Irmão Tudo Encaixa Isso Também Está Na Nossa Leitura Do Da Imersão Diária Então Vamos Olha aqui É que Vocês Não leram Porque Está No Domingo Mas Amanhã Vocês Vão Ler Né Amém Ok Olha só No Domingo Domingo Na Nossa Imersão Fala Assim Ó Ponto 1 Nós Precisamos Ser Encabeçados Por Cristo Amém Você Precisa Não Amém Então Fala Eu preciso Ser Encabeçado Por Cristo Sendo Enchido Dele Mesmo Amém Então Como é que Eu fico Encabeçado Por Cristo Quando Eu sou Enchido Dele Mesmo Amém Por Meio Da Palavra Até Chegarmos A Plenitude De Deus Então Então Irmãos Como é que Eu Vou Crescer Em Vida E como é que Eu vou Ser Liberto De todas Essas Coisas Negativas E Terríveis Que estão Aqui Que afeta A mim Que me Destrói Mas também Destrói Os meus Relacionamentos Como Irmãos Ser Enchido Por Meio Da Palavra Até Chegar A Plenitude De Deus Amém Irmãos Mente Vazia Não É Versículo Tá Mente Vazia Dizem Aí Que é Oficina Do Diabo Irmãos Nós Precisamos Ser Transformados Pela Renovação Da Nossa Mente Amém Nós Precisamos Ser Enchidos Da Palavra Ser Enchidos Até A Plenitude De Deus Ok Estão Comigo Então Palavra Cheve Aqui Plenitude Amém Ponto 2 Por Meio Da Imersão Na Palavra Cristo Passa Habitar Em Nosso Coração E Assim Ele Governa Nossa Mente Vontade E E Emoção E Com o Tempo Seremos Totalmente Dominados Por Cristo Simples Assim Você Quer? Amém Ser Dominado Olha O O Que Te Preenche É O Que Te Controla Tá O Que Te Preenche É O Que Te Controla Lado Positivo E Negativo Tá Então Quanto Mais Você Se Enche De Algo Esse Algo Vai Acabar Te Controlando Quanto Mais Eu Me Encho De Cristo Mais Cristo Me Controla E Onde Está Cristo Cristo Está Na Sua Palavra Quanto Mais Eu Como Da Palavra Eu Não Ganho Só Conhecimento Mas A Essência De Deus Entra Em Mim Amém E Ele Passa A Morar Em Mim Lê Para Mim Efésios 3 17 Que Tal Vocês Lerem Para Mim Efésios Capítulo 3 Versículo 17 Amém E Essa Palavra Habite Cristo Não É Uma Coisa Parada Mas É Uma Coisa Viva Então Cristo Ele Quer Morar No Nosso Coração Ele Quer Entrar Em Todas As Partes Do Nosso Coração Amém Bom Continuando Aqui O Domingo Amém Versículo Ponto 4 Tá Para Avançarmos Quando Fazemos A imersão Na palavra Não Ganhamos Apenas Um Pouco De Conhecimento Mas A Essência De Deus É Gravada Em Nosso Coração Quanto Mais Desfrutamos A Palavra Mais Ela Fica Gravada Em Nosso Coração Amém Simples Assim Vocês Entenderam Amém Vai Praticar Amém Quer Crescer Em Vida Quer Ser Liberto Dos Pecados Quer Ser Liberto Da Ira Liberto Da Ira Que mais Liberto Da Maldade Da Blasfêmia Amém Amém Quer se Liberar De Tudo Tem Que Se Encher Do Senhor Amém Se Enche Através Da Palavra Amém Essa É a Mala Da Vida Agora Vamos Da Mala Da Obra Na Mala Da Obra A Igreja Tem Alguns Aspectos Por Um Lado A Igreja É A Família De Deus Por Outro Lado A Igreja Ela É A Guerreira E Quanto Ao Serviço Irmãos Nós Estamos Em Guerra Nós A Guerra Aqui É Outra A Guerra Aqui É Outra Existe Uma Guerra Espiritual Sendo Travada E Nós Cantamos Um Hino Que Diga Conquistar O Reino Irmãos Nós Estamos Em Guerra E Quando Você Está Em Guerra A Vida Não É Normal Ela Sai Do Normal Quando Você Está Em Guerra Né Você Não Vai Ficar Reclamando Que Não Está Dando Para Você Ir Na Sorveteria Todo Dia Né Porque Está Em Guerra Você Não Vai Ficar Reclamando Mas Toda Hora Está Acabando A Luz Claro Bomba Por Todo Quanto É Lado Então É Anormal A Maneira Como Você Vive Como Se Comporta É Diferente Porque Estamos Em Guerra Existe Uma Guerra Espiritual Sendo Travada E É A Última Am Amém Porque O Senhor Está Voltando Amém Então Você Crê Nisso Fala Para O Nós Estamos Em Guerra Amém Agora Agora Que Nós Estamos Em Guerra Nós Vamos Estar Quarta-feira Alimento Diário Amém E Nós Vamos Ler Isaías 42 13 Isaías 42 13 Projetou Amém Venham Comigo O Senhor O Senhor O Senhor Sairá Como Valente Despertará O Seu Zelo Como Homem De Guerra Clamará Lançará Forte Grito De Guerra E Mostrará Sua Força Contra Seus Inimigos Então Irmãos Quando Nós Estamos Em Guerra Nós Precisamos Clamar E Lançar Fortes Gritos De Guerra Porque Estamos Em Guerra Se Você Tiver Sua Bíblia Aí Se Não Tiver Nós Vamos Acompanhando Pouco A Pouco Tá Isaías O Capítulo 42 A Partir Do Versículo Veja Só Versículo 1 Isaías 42 1 Eu vou ler Para Vocês Eis aqui O meu Servo A quem Sustenho O meu Escolhido Em quem A minha Alma Se Agrada Esse É Jesus Essa É uma Profecia Sobre Jesus Jesus Ele É O Servo De Deus Amém Então Essa Porção Isaías É Maravilhosa E Tem Mais Vez A Palavra Servo E Algumas Vezes Esse Servo Se Refere Israel Outras Vezes Se Refere A Nós Aqui Essa Profecia É Jesus Ok Ele É o Meu Escolhido Em quem A Minha Alma Se Agrada Pus Sobre Ele O Meu Espírito E Ele Promulgará O Direito Para Os Gentios Olha só Versículo 2 Não Clamará Não Gritará Nem fará Ouvir Na praça A sua voz Peraí Aqui Fala Que Ele Não Vai Gritar Mas No Versículo 12 Mesmo Capítulo Volta Versículo 12 42 Opa O que Eu falei É o 13 Perdão É o 13 Olha lá Olha lá No 13 Ele Fala O Senhor Sairá Como Valente Né Clamará Olha lá Falou que Não Vai Clamar E aqui Falou que Vai Clamar Né Lançará Forte Grito De guerra Foi O que Que Por que Que Está Meio Contraditória Essa passagem Nos primeiros Versículos Falam da Primeira Vinda De Jesus Na sua Primeira Vinda Ele Não Veio Como Um Guerreiro Então Voltando Por versículo Dois Ele Não Clamará Não Gritará Não Fará Ouvir Na praça Sua Voz Versículo Três Não Esmagará A cana Quebrada Nem Apagará O pavio Que Fumega Com Fidelidade Perdão Com Fidelidade Promogará O direito Então Na sua Primeira Vinda O Senhor Ele Veio Com Com Atitude De Salvar E Restaurar Mesmo Que Você Fosse Uma Cana Quebrada A cana Era usada Para Fazer Flautas Então Imagina Uma Flauta Rachada Não sai Som É som De Taquara Rachada Então Uma Cana Que Estava Rachada Dava Para Fazer Flauta Não O que Eles Faziam Jogava Fora Esmagava Mas Jesus Faz Isso O que Jesus Faz Ele Restaura Amém Você Irmão Era uma Taquara Rachada E eu Também Amém Mas Jesus Não Nos Jogou Para Fora Amém Ele Olhou Para Você E Falou Assim Eu Vou Dar Um Jeito Em Você Amém Eu Te Amo Amém Nós Somos Imperfeitos Mas O Senhor Nos Escolheu Ele Nos Ama Não Apagará O Pavio Que Fomega Porque Quando O Pessoal Mais Antigo Que Usava Querosene Lampião Quando Aquele Chumacinho Ele Já Ficava Queimado Ele Em vez De iluminar Ele soltava Fumaça Ficava Preto Aí O que você Fazia Você Tirava Cortava Tá Tá certo Porque Não Servia Mais E joga Fora Mesmo Nós Quando Éramos Pavio Queimado Fumegando Só soltando Fumaça Não serve Para nada Mais O Senhor Jesus Ele Olhou Ele Não Apagou Amém E Jesus Não Te Apagou Amém Irmãos Ele Não Nos Apaga Ele Nos Ama Amém Então O Senhor Jesus Ele Veio Na sua Primeira Vinda Salvando Resgatando Amém Mas A partir Do Versículo Treze A coisa Muda Porque Irmãos Nós estamos Agora Na Segunda Vinda De Cristo Na Segunda Vinda Ele Sai Como Um Valente Como Um Valente Guerreiro Como Um Homem De Guerra Porque Agora Nós Estamos Em Guerra Nós Estamos Na Etapa Final E Por Isso Nós Precisamos Gritos De Guerra Para Nos Encorajarmos Aqui Aqui A Segunda Maleta A Segunda Mala Amém Que A Mala Da Da Obra A Mala Da Obra Não Pode Ficar Vazia O Que Você Não Usa Você Perde Nós queremos Estar Em Movimento Você Repara Quando Você Fica Muito Tempo Em pé Começa A Doer Começa A Formigar Porque Você Foi Feito Para Se Mexer Amém Se Movimenta Fala Para Irmão Se Mexe Quando Você Fica Muito Tempo Sentado Tem Problema De Circulação Também Não Precisamos Estar Nos Movimentando Amém E Quando Você Vai Se Movimentar Olha É Aí Que Vem O Desânimo Quando Você Vai Servir Quando Você Vai Servir Deus Quando Você Está Na Guerra Aí Vem O Desânimo Por Que Porque Vem As Lutas E As Lutas Não São Fáceis E A Primeira Coisa Que Vem Na Sua Cabeça É Vou Desistir É O Meu Filho Ele Agora De Gostar De correr Correr E Acabou Virando Maratonista A Maratona É 42 Km Aí Agora Tem a Ultramaratona Então Ele Está Treinando Agora Para Ultramaratona Aí Teve Alguns Meses Atrás Uma Competição Lá No Paraná E De Uta Maratona É Só Não sei Se eu Vou Errar Quanto Não Era 65 70 Era Essa Prova Era De 65 Km Mas O que Acontece Ele Não Está Bem Preparado Para Essa Corrida Tá Mas Quando Ele Se Inscreveu Não Sei Se Ele Inscreveu Errado Ele Não Sabe Se Inscreveu Errado Ou Se Lá Na Na Inscrição Registrar Errado Né Mas Quando Chegou Para Ele Olha A sua Prova É Dos 65 K Então 65 Km E Ele Ele Pensou Em Desistir Não Reclamava Né Mas Não Eu Vou Aceitar Esse Desafio Né Rapaz Só De Eu Pensar Já Estou Cansado Né Acho Que Andando Daqui Na Ípica Já Língua Fica De Fora Né Aí Mas Ele Foi Né E A gente Ficou Preocupado Né Com a Prova E Parte Da Prova Inclusive Era Passar No Meio De Um De Um Mangue Né E Assim Iberamar Mangue Sobe Montanha Desce E Tal Né E Foi E Aí Ele Estava Já Já Tinha Passado Lá Aos Cinquenta E tantos Quilômetros Né Ah Eles vão Todo Preparado Né Água Aí E Aí Começa A vir Um Pensamento Desiste Vou Parar Vou Parar Não Você Não Vai Acabar Não Não Já Tá Bom Já Fez Mais Do Que A Maratona Para Não Não Já Deu E Começa A Doer Tudo Começa A Doer Do Do Dedão Ao Fio Do Cabelo Né Para quem Tem Né Então Começa A Doer Tudo E as vezes Começa A dar Cãibra E E Vem Vou Desistir Vou Desistir Vou Desistir Entendeu Então A segunda A segunda Parte Você Precisa Está Fortalecido É Na Sua Mente Então Precisa Ter Um Exercício Aqui Para Você Não Desistir E Justamente No Documentário Né Que Do Corpo Humano Que Assisti Ontem Mostrava Uma Pessoa Escalando Uma Parede De Gelo E Falou A Mesma Coisa Que Quando Você Está Perto Porque É Tanto Esforço Que A sua Mente Começa Para Você Não Vai Aguentar Desiste Irmãos Quando Nós Estamos Numa Guerra O Diabo O Tempo Todo Vem Para Desiste Vida Da Igreja Reunião Não Pregue Evangelho Não Não Muita Coisa Não Isso Não É Para Você Não Você Não Vai Aguentar Não Não Isso Aí É Para Outra Turma Não Não Você Já Passou Da Idade Disso Agora São Adolescentes Aqui A gente Vem Um monte De Coisa Ou Até Os Adolescentes Diz Diz Tá 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 Começando Ah Não Não Eu Não Vou Até O Fim Não Muita Coisa De Todas Maneiras O Diabo Trabalha Para Você Desistir Por Isso Nós Precisamos Desse Senhor Valente Que Nos Leve A Fazer Cristo De Guerra Versículo 14 Isaías 42 14 Por Muito Tempo Me Calei Por Muito Tempo Me Calei Estive Em silêncio E Me Contive Mas Agora Amém Fala Comigo Mas Agora Mas Agora Darei Gritos Fala Comigo Mas Agora Darei Gritos Mas Agora Darei Gritos Fala Para Entrar Do Seu Lado Mas Agora Darei Gritos E Aqui Fala Que Gritos Como Mulher Que Está Dando A Luz E Ao Mesmo Tempo Ofegarei E Estarei Esbaforido Eu Nunca Vi Né Mulher Dando A Luz Parto Natural Lógico Parto Natural Não é Cesárea Parto Natural Dizem Que É Uma Dor Terrível Né Dá Certo Dor Da Morte Né E Esbaforido Né E suando E Marido Que já ajudou A esposa A fazer Isso Né Respira Mas sabe O que é Isso É Que Esses Gritos São Quando Está Para Nascer O Filho Apocalipse 12 Fala Que Vai Nascer O Filho Varão Amém E Ali Para Nascimento Do Filho Varão Também Tem Dores De Parto Irmãos Nós estamos Na reta Final Amém Nós estamos Nessa reta Final Nós usamos Um espírito De luta Um espírito De guerreiros Para Completar A vontade Do senhor Amém Para concluir O nosso tempo Aqui já Já passou Você pode Falar Então Esse Trabalho Essa Obra Aqui Vai Me Deixar Vai Me Deixar O que Esbaforido O que Mais Exausto Cansado Aí Você Precisa Diz Aí As 40 Quem Precisa Diz Aí As 40 Aleluia Vamos lá Isaías 40 Aleluia Versículo 26 Quando a gente Está Cansado Versículo 26 Como é que Começa De novo Não, não, não Até aí Repete Fala para Eu entrar Do seu lado Levanta o olho Para o alto E veja Irmãos Quando nós Queremos Desistir A gente Começa A olhar Para onde Para baixo Para o chão Visão De formiga Não é A gente Vira Galinha Sabe como é Que é galinha Galinha Está sempre Olhando para baixo Não é verdade Ciscando E comendo Os milhos Que estão No chão Não é isso Há um único Momento Que a galinha Olha Para cima Sabe Quando Não É quando Ela vai beber Água Ela pega E faz Assim Não é Para engolir Só que Quando ela faz Assim Ela fecha o olho A gente Começa Oh Vida Oh Deus Não cuida De mim Por que Acontece Isso Comigo Começa A olhar Para baixo Olha Só O que O que Que fala Aqui Peraí É Senhor Jesus Vamos lá Versículo Vamos continuar lendo o versículo Tá bom Amém Quem criou Estas coisas Aquele que faz sair o seu exército de estrelas Todas bem contadas As quais ele chama pelo nome Por ser ele grande em força E forte em poder Nenhuma só vem a faltar Hoje de manhã na live do Pedro ele falou Esse versículo Irmãos Sabe quem está no trono Quem está no trono E cuidando de nós Cuidando dos seus Um a um É aquele que faz sair o seu exército de estrelas Ele conta as estrelas E chama cada estrela pelo nome Ele é grande Volta Ele é grande em força E forte em poder Nenhuma só vem a faltar Se até estrela é importante para Deus Muito mais nós que somos a sua imagem e semelhança Amém Aí o que o povo de Israel fala Versículo 27 Deus né Na verdade falando para eles Por que então você diz Ó Jacob E você fala Ó Israel O meu caminho Está encoberto ao Senhor E o meu direito Passa Despercebido Ao meu Deus Quando nós estamos olhando para baixo A gente começa a duvidar de Deus Quando nós estamos no meio de um problema Aí vem a dúvida Quando está tudo bem Jesus você meu Deus Amém Maravilha Mas quando vem problema Quando vem crise Quando vem certas situações Entendeu? Aí a gente se afunda E quando você se afunda Você fala assim Deus esqueceu de mim Não é possível Até o fulano Que é o mundano Incrédulo As coisas estão dando certo para ele E para mim Está dando tudo errado Não é possível Não Deus está de bronca comigo Por que que a gente Por que que nós pensamos assim Exatamente aqui Porque você esquece de olhar Para o alto É galinha que só olha para baixo Né? Mas veja só Esse versículo 26 que nós lemos Ele diz assim Levante os olhos Para o alto E veja Amém Para de olhar para o chão Amém Fala para a gente Levanta os olhos para o alto Amém Versículo 28 Será que você não sabe 28 Será que você Lembra-me Nem se cansa Nem se fatiga A sabedoria A sabedoria dele é 29 Amém Ele Fortalece o cansado E multiplica as forças Ao que não tem nenhum vigor Versículo 30 Os jovens se cansam E se fatigam E os moços Desaustos Caem Amém Renovam As suas forças Sobem Com asas Como águia Correm E não se cansam Caminham E não se fatigam Os que esperam No Senhor Renovam As suas forças De novo Os que esperam No Senhor Renovam As suas forças Sobem Com asas Como águias Sobem Irmãos Você e eu Precisamos Subir Amém Nós precisamos Subir Para de olhar 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 Amém Você crê nisso Amém Então o esposo Fala para a esposa Meu amor Nós precisamos Subir Então subir Amém Irmãos Nós precisamos Subir E nós O nosso Deus Ele nos leva Em asas De águia Irmãos É O Senhor vai nos falar Muito da águia Agora está começando A falar de João Da visão de águia E Apocalipse 4 Ele fala assim Sobe para aqui Sabe o que Deus Fala para você Lá do trono Porque Ele está no trono Ele está no controle E Ele fala para você O que Amém Para o irmão Irmão Sobe para lá Amém Aleluia No Não pode terminar Na carne Mas no domingo Que vem Não amanhã No outro domingo Nós vamos ter Depois da reunião Do partir do pão Um churrasco Entre os irmãos Mais detalhes Nós vamos dar amanhã Na reunião Nós vamos dar vários avisos Mas aqui nós vamos terminar Com oração Amém Senhor Jesus Que tal nós ficamos em pé Amém Primeiro você vai orar Com quem está do seu lado Sobre o que o Senhor Falou Com você Hoje Amém 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 Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, todos vocês que estão nas suas lutas, nas suas dificuldades, talvez olhando para a terra. Quero convidar vocês para juntos nós fazermos essa oração. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Obrigado Senhor. Porque o Senhor me deu essas duas malas. Vida e obra. Eu nasci do alto. Eu nasci com a vida divina. E eu quero crescer na vida divina. Eu quero chegar até a sua plenitude. Eu quero chegar até a sua plenitude. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por meio da Tua Palavra. Eu quero imergir na Tua Palavra. Eu quero ganhar da Tua Palavra. Eu quero ganhar da Tua essência. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas também Senhor. Eu quero encher a mala da obra. Porque nós estamos em guerra. Pelo estabelecimento do Seu reino. O Senhor me deu dons. Me deu talentos. Eu quero multiplicá-los. Eu quero usá-los. Eu quero te servir. Consagro a minha vida. Para te servir. Porque o Senhor me necessita. Porque estamos em guerra. Pelo estabelecimento do Seu reino. Nessa terra. É uma luta árdua. Senhor Jesus. Às vezes nos cansamos. Mas a Sua Palavra nos diz. Levanta os olhos. Levanta os olhos. Senhor Jesus. Levanta os meus olhos. Quero levantar os olhos. Para o alto. Para o trono. Quero subir. Leva-me Senhor. Em asas de águia. Eu quero ter uma visão celestial. Senhor Jesus. Não quero estar olhando para os problemas. Não quero ser como uma galinha. Quero ser como uma águia. Que voa alto. Que pelo Teu Espírito. Sobe. E vê as coisas lá do alto. Senhor Jesus. Eu quero o galardão. Quero reinar contigo. Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Pode abraçar o irmão do seu lado. Amém. E até amanhã. Amém. 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 Obrigado.